Rapaziada, olha que a gente vai dar um rolê hoje, mano, de Gol G6 rebaixado, mano. Cê é louco, rapaziada. Vai ser um vídeo, é um brabo aqui no canal, vocês que estão acompanhando sempre os carros vlog aí, fi. Se liga, o golzinho tá baixo, hein, rapaziada. Falar pra vocês, mano. O polão tá ali, né, entreguei na mão do parceiro e vamos saindo aí no carro vlog, mano, daquele jeito, pai. Hoje, mano, vai ser aquele rolêzão, rapaziada. Se liga por dentro aí do Golzinho G6. Bora aí saindo no carro vlog de Golzão G6. Vou sair ali, ó, tem que ser de ladinho. Não, vou sair por lá, é melhor. É 2013, né? É isso mesmo. Rapaziada, esse daqui é o Gol G6 2013, né? E vamos saindo aí de boinha, tá rebaixado, então tá mais baixo que o meu polo, mano, o Golzinho, velho. Fala pra vocês, tá bem baixo, então tem que ir com cautela. Mas cê é louco, rapaziada, fortalece demais a gente nessa caminhada. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem aí, que vai fortalecer muito a gente nessa caminhada, né? E é isso, rapaziada. Golzinho G6, baixo. Tá com as rodas rosas, florescente. E tá top demais, cê é louco. Deixa eu colocar o banco um pouquinho pra trás. Depois eu coloco, que eu não sei aqui muito mexer. Então esse daqui é um Gol G6 2013. 1.0, rapaziada. E cara, falar pra vocês, mano, que compensa demais cê ter esse carro aqui. O parceiro já tá há um tempo já com esse carro aqui. E é um carro que não dá manutenção, cara. É um carro que não quebra. Também é um carro novo, também, eu falo a verdade pra vocês. Mas é um carro popular aí, que fica muito top, cê tá baixando ele. Esse daqui, ele tá com difusor, né? Tá com difusor esportivo também, que tem a opção de tirar o barulho e com o barulho. Cara, de verdade, rapaziada. Muitos vão falar, mas cara, será que vale a pena aí cê tá... Cê tá mexendo aí num... Comprando um Gol G6 aí pra tá fazendo algumas modificações. Sim, mano, fala pra vocês, rapaziada. O carro fica lindo, rebaixado. Fica top demais. Então vale super, mega a pena aí cê estar aí investindo aí num Gol G6. Cara, e esse aqui tá baixo, hein? Fala pra vocês, mano. O bagulho tá chamando atenção. Onde passa, rapaziada? O bagulho chama atenção mesmo. E é da hora, cê é louco. E vale muito a pena, cara. É um carrinho bem espaçoso aqui por dentro, né? Acho que no trânsito mesmo, assim, acho que é a primeira vez que eu tô dirigindo, se eu não me engano, no trânsito, esse Gol G6. Porque sempre que a gente dirigiu foi ali perto de casa mesmo pra manobrar, tal. Mas agora no trânsito, assim, é bem difícil. Acho que a gente nunca pegou um Gol G6 aí pra tá gravando no trânsito. É a oportunidade que o parceiro fortaleceu. É nóis. Esse sinal aqui é demorado, hein, rapaziada. E simbora aí, véi. Sinalzinho demorado pra caramba, cê é louco. Esse aqui demora, hein, rapaziada. Falar a verdade pra vocês. E, cara, tem que andar um pouquinho na cautela, porque como ele tá rebaixado, e não pode esquecer disso, né, velho. A gente tá dentro de um Gol G6, NAS 15, mais baixo que o Polo. Tá muito baixo. Cê é louco, dá pra baixar mais. O parceiro, ele vai tirar o pneu 60 que tá na frente. Porque tá usando o pneu 195 60 15 na frente e 195 55 15 atrás. Então o pneu 60, ele é maior, então tá na frente ali. Então a hora que ele colocar o 55, aí já vai dar pra baixar mais um pouquinho. Mas não pode tá esquecendo, né, velho. Não se quebra a mola, tudo mais. Vamos de boa. Naquele naipe. E a gente tá pegando alguns carros diferenciados, rapaziada. Projetos diferentes, né. Que eu falei pra vocês, é que às vezes não tem oportunidade, mano. Os caras não soltam o carro na mão aí pra gente gravar o conteúdo. Só depois que estoura aí que o pessoal vem, né, pai. Então... A gente tem que ver quem é parceiro e quem não. Vamos passar aqui pro lado, aqui. Ô, Paulão, chamando. E vamos no... Que boinha, rapaziada. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem aí pra tá fortalecendo a gente nessa caminhada. Né? Isso é louco, rapaziada. A gente não para aí de gravar. Calma, filho. É? E vamos que vamos, filho. Não pode parar nunca de sonhar, mano. A gente que é batalhador, rapaziada. Não pode parar nunca aí de tá correndo atrás dos projetos. Né? E... É isso, mano. Rapaziada, fala pra vocês que é confortável, hein, mano. Bolzinho G6 rebaixado. Muito confortável. Ele tá com a suspensão à rosca também. Né? Então tá bem top, hein. Cê é louco. Suspensãozinha à rosca. Da hora, mano. Cê é louco. Chama demais. Não pode parar, velho. Ó o radarzinho. Radarzinho aqui, filho. Vamos de boinha. Então, rapaziada, eu falo pra vocês, mano. Vocês que tem um sonho. A gente sonhou pra caramba aí de tá rebaixando o carro. Colocando a suspensão. Me foca, me chama. De tá colocando a suspensão à rosca. Demorou, confesso bastante aí. Mas a gente conseguiu, mano. Vou falar pra vocês. É sonho, pai. É sonho. Não pode desistir. A rapaziada aí que tá no começo aí, mano. Tirando habilitação e tudo mais. Cara, uma coisa que eu falo pra vocês, não desiste, cara. Fortalece aí, mano. Permaneça que cê chega. Isso é louco, cara. Tô curtindo pra caramba. Tô curtindo muito. Isso daqui é um modelo 1.0. Então é super econômico, rapaziada. De verdade, super mega econômico. Então cê é louco, cara. Vai de boinha, suavinha. Que dá pra dar muitos rolê aí com 50, ó. Vai da hora, rapaziada. Vai da hora de verdade, mano. Fortalece muito nessa caminhada. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho. Deixa muito like. Né? Pra fortalecer a gente aí. Cê é louco, rapaziada. Como que vamos? Tô chamando. Mas é da hora, hein? Muito confortável, rapaziada. De verdade. Confortável. Tô aqui suavinho. De boas. Top, mano. Top. Essa iluminação branca eu curti pra caramba, hein? Fala pra vocês. Não sei vocês, mas eu curti pra caramba. É, aquele videão de Gol G6. Debaixado. Cê é louco. Tô chamando, filho. Pra muitos que querem ver alguns casos diferentes no canal, então vamos começar a pegar alguns casos diferenciados aí pra trazer o conteúdo pra vocês. E é assim, velho. É sonhando. Batalhando. Às vezes demora pra conseguir o bagulho, mas a hora que vem também, filho. Tô chamando. Tô chamando. Fazer o contorno ali em cima. E é isso, rapaziada. Tô finalizando o videão por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa muito like, se inscreva aí no canal, ative o sininho. Compartilha o máximo. E é nóis, velho. Finalizando o vídeo por aqui. Vamos prosseguir com o outro aqui, pai. Então, vou mostrar aqui pra vocês o lado de fora. Mostrando pro lado de fora aí mais ou menos como que tá, ó. Pra vocês terem uma... Vocês precisam de noção. Então, cê é louco, rapaziada. Então, fortalecendo o vídeo aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo. E é nóis. Fui mesmo. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma